É uma alegria imensa falar da importância da Ruth de Souza para o teatro brasileiro. Digo aí para vocês o aplauso Brasil, que essa homenagem a ela é mais do que fundamental. Uma mulher fantástica que atravessou o século XX e representou as mulheres negras, os atores negros no teatro, nos inspirando, nos dando força. Você é Luiz Guia na minha vida. Luiz Guia na minha carreira como atriz negra do teatro negro. Eu só tenho que agradecer as suas existências, porque só a partir de ti que eu existo. Hoje eu faço teatro, estou no teatro e me fortaleço com a história dela, eu cresço com a história dela. Muito obrigada por tudo. Você é minha guia, eu só sou porque você é. Que a gente possa celebrá-la sempre e que a gente não esqueça, que a gente sempre lembre dela. Muito obrigada. O teatro negro agradece. Axé. Viva Dona Ruth. 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 Viva Dona Ruth.